Eu sei cara, eu sei, eu sei Tá parecendo um abacaxi, mas é um moicano cara Com isso não dá pra ver no vídeo que eu tô sempre de frente Mas eu fiz esse corte em homenagem a minha esquina maravilhosa Olha ela aqui cara E hoje eu tô muito feliz Dá só uma olhada nesse gesto na loja Mano, Master of Puppets Do nada Eu terminei o vídeo de ontem pedindo pra eles trazerem mais rock pro jogo E do nada eles me trazem Metallica É só que infelizmente não vai dar pra gente escutar aqui Por causa de direitos autorais né, o YouTube não permite Mas o editão vai colocar um áudio alternativo aí bem próximo do original Ó cara, e não esquece não né Já que a gente já tá aqui na loja Se você lembrar de colocar Universo DS Vai salvar demais Cara, se você puder me apoiar Dessa forma eu continuo aqui sempre ativo com o meu conteúdo Mano, o que a gente vai fazer hoje? Eu tomei rock and roll hoje né Hoje nós vamos fazer uma banda no meio da partida Vamos ver qual é a reação da galera né Se eles vão querer entrar pra minha banda de rock ou se eles vão meter bala Ah rapaz, o espírito do Natal né Nós vamos meter o rock and roll no Natal O primeiro show da nossa turnê vai ser aqui velho né Será realizado aqui na Granja Gaia né Tem que pensar na fazendinha né cara O artista ele começa pequeno depois que ele fica grande Com o tempo a gente vai assinando contratos aí pra casas de shows maiores Pô velho, eu já cheguei aqui mas parece que não tem ninguém aqui velho né Solta o som Ah, tem um cara descendo ali velho Tem outro cara ali, mais dois caras ali Beleza cara, tem uma galerinha né Um showzinho meio flopado cara Pô velho, é rock and roll cara, é rock and roll cara Não mete bala não, é rock and roll cara É rock and roll Chega aí velho É rock and roll Aposto que é funkeiro velho É funkeiro É funkeiro velho Mano nós vamos aqui na costa indisposta né Vai ficar disposta rapidinho velho Depois que a gente iniciar a nossa turnê aqui Tenho certeza que esse será o local onde eu vou conseguir encontrar a minha banda velho Rock eiro procura banda Não é possível, não deve ser tão difícil assim Vamos lá cara, é esse lugar aqui é muito visado né Vai ser perfeito Agora eu tô até de bateria Chega aí cara Forma banda comigo Chega aí, chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Olha velho Me ignorou cara O cara passou aqui do lado, o que que foi isso velho Será que eu tô tocando tão mal assim Oh, chega aí Naruto, 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 Naruto 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 Eu tô aqui ó Oh Oh Eu sou invisível Eu sou uma piada pra vocês O cara foi lá matar outro cara velho Mano Naruto, para de matar meus fãs Aí cara, ó Arma boa aí ó Chega aí Chega aí cara Toca o Rock and Roll comigo aí Naruto vai tocar Calma Naruto Não escondei nem porquê velho Eu tô com uma direita Eu vou tocar a batata na sua cara Mano, meu filho Ô meu filho Por isso que eu prefiro o Dragon Ball Vamos lá cara Baluarte brutal Esse show vai ser brutal Olha só como é que vai dar tudo certo Rock and Roll é brutalidade também né cara É uma brutalidade só nas notas musicais ali Não tem nada a ver isso aí E bater nos outros não cara Eu tenho que ter uma palhaçada Mas vamos esquentar esse lugar Mas vamos derreter essa neve aqui Com o Rock and Roll velho Ó Tamo aí cara Aí a Cavaleira Aê rapaz A Cavaleira A Cavaleira A Cavaleira vem participar do show Tá vendo Os NPCs tá dando um show nesses players de merda aí Os caras já tá se matando já O show de rock tem disso velho É importante cara Você escolher ir num show que você não morre Mas show de rock tem disso Os caras rolam na pancadaria É normal É muito normal Eu gosto de show que não morre velho Tá vindo alguém Tá vindo alguém Aí cara Ó o show Não meu filho Não Esse é o espírito do Natalinho cara Esse é o espírito de Natal Valeu Natalinho Mano Eu só saio daqui quando eu conseguir formar minha banda Nós vamos agora em Roche do Rachado Roche em inglês é rock né cara Isso aqui vai dar muito certo Esse lugar que foi feito pra se ter um show de rock Por isso que ele tem esse nome Roche do Rachado Porque a banda de rock rachou cara Foi cada um pro canto Mas aqui existe a promessa cara Da banda voltar cara Vai voltar com os clássicos Olha só que história maravilhosa Ó já tá vindo a galera pro meu show velho É tudo fã isso aqui Onde tem a bandeirinha O lugar que não tem a bandeirinha não cara Eu gosto de lugar que tem a bandeirinha Eu vou tocar aqui em cima aqui velho No palco Tá vindo, tá vindo Chega aí Aê tá vindo, tá vindo, tá vindo É a banda voltando aí O cara cresceu lá embaixo Não, não, não Não me mata não cara O cara tá vindo no meu show Ele não quis me matar não velho Chega aqui meu filho Desistiu O negócio tá feio ali na frente Tem gente tretando ali Tem cara ali em cima Ó o motoqueiro, motoqueiro Galera do motoclube chegou Galera do motoclube gosta de rock também Gente para de brigar Pra que ódio velho Rock é passo também Só tô tocando minha musiquinha aqui em passo Não tô fazendo mal pra ninguém Para com isso Me mata não Por favor Mano eu acho que se eu tivesse escondido Eu não conseguiria sobreviver por tanto tempo Olha só velho 49 pessoas apenas A safe vai começar a fechar E eu tô aqui velho No meio dessa loucura toda aqui E ainda full de vida velho Não conseguiram quebrar meu escudo Mano Não tem base Eu vou ter que ir embora por causa da safe velho Olha a tempestade ali 30 pessoas vivas apenas É inacreditável velho A praça da bigorna Já pegaram a bandeira Claro Acho que ninguém Não vai aparecer ninguém por aqui velho Caraca velho Olha a posição que esse cara tá velho Vai dar uma distensão cara Você tá doido É cara mais uma vez aqui também não deu né A safe tá vindo de novo 15 pessoas vivas Mano Vou ganhar essa partida no rock'n'roll Táxi abandonado ali velho Vai ser o canal Chegar de táxi né velho Já vai subindo na vida Já vai começar a se pôr de táxi pro outro show Nossa Tá tão ferrado O táxi todo lasca É comer de carreira é assim mesmo Caraca velho O primeiro carro a gente nunca esquece Não atira não Eu tô indo pro meu show Eu sou só um músico Vindo pro meu show Cara Eu não tenho maldade com ninguém velho Putz grinha Eu só quero fazer meu show sossegado Olha lá Olha lá Eu sou só o músico Indo a pé pro show cara Olha lá É o funkeiro de novo Tinha que ser a funkeira de novo Toda hora Toda hora eu vou pra mesma funkeira A mesma funkeira Toda hora tá me perseguindo cara Nós vamos aqui na fusão tectônica né velho Tocar um tecnobrega agora Nunca foi tão fácil Assistir essa bandeira Aí tá vindo Aí tá vindo Aí eu aqui ó Não cara Eu tô de boa velho Você é ruim de mim pra cacete velho Você não serve pra jogar Fortnite não cara Forma uma banda comigo O que que é isso que eu tô vendo aqui É bot velho Como é seu bot safado Tchau bot safado Caraca velho Não cara Não cara Não peraí 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 Não cara Eu não tava na água Eu só tava matando o bote Eu tava quieto ali o tempo inteiro Por que que você não veio antes Ah o tanto de gente É rapaz É tudo fã É tudo meus fãs É mas tem o fã do John Lennon lá Não Não falar sobre isso não Vamos lá cara Agora eu localizei todo mundo velho Tem gente demais aqui Dá pra fazer uma banda completa Mas os caras vão se matar velho Eu acabei descobrindo né Uma lição Acabei descobrindo com esse vídeo Que é muito fácil você pegar essa bandeira Basta você cair aqui e ficar aqui O pessoal caga por essa bandeira no primeiro momento Olha lá Olha lá Olha lá Olha eu aqui Chega aí cara Chega aí cara Olha o loot aí Olha o loot aí Aê rapaz Já pegou o loot aí Isso Aê rapaz Agora Faz a banda aqui comigo velho Porra velho O cara veio pra minha festa Só pra comer os docinhos velho Sacanagem isso aí hein Mano Eu vou tentar um negócio Diferente aqui Eu acho que o que tá me atrapalhando É essa skin Olha só A Helse é uma skin desse passe E ela tem uma pegada punk também velho Eu acho que com a Helse Vai dar certo Vamos lá cara Quer apostar Quanto que os gados Vai interagir Só por causa da skin feminina Escreve o que eu tô te falando Olha lá Olha lá Tá vindo já Tá vindo o cara ali já Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó lá mano Eu falei Eu falei cara Mano Mano Eu juro pra vocês Essa aqui é a primeira tentativa Com essa skin cara Mano Não tem base velho Conseguiu Já chegou o intruso já Sentou Isso aí rapaz A gente salvou um show cara Isso aqui é vestir a camisa velho Chega aí velho Toca o rock and roll É meu querido Ó Ó o outro lá Ó o outro lá Pega ele velho Ih rapaz É o fim Matou o John Lennon Mataram o John Lennon Sacanagem Bom cara Mas eu acho que isso aqui tá mais do que concluído Seria legal se a gente formasse uma banda completa Seria legal pra caramba Mas isso aqui é uma dupla né cara Não vai dar pra fazer só uma dupla sertaneja Não vai dar pra fazer rock and roll não cara Felizmente aqui no Brasil não dá não É a dupla sertaneja É o que dá dinheiro aqui no Brasil Mas se a gente tiver gostado Eu posso trazer uma parte 2 cara Eu posso tentar fazer squad Olha lá o camarada tá ali O camarada que matou o John Lennon velho Ele vai me matar também Ô velho Não me mata não cara Faz um som comigo aqui Você matou meu vocalista Meu guitarrista E agora hein Agora você vai embora Vai me deixar aqui Putz grila velho Eu canto velho Ah palhaçada Mas é isso galera Se vocês quiserem Eu faço um esquadrão Vou tentar fazer uma banda completa Da próxima vez Enquanto você vai comentando Eu vou ficando por aqui né cara Não esqueça de deixar o like Se você não deixou até agora E valeu por ter me assistido até o final A gente se vê com certeza aí Nos próximos vídeos E eu fui E aí